Nós começamos a conversar no ano passado, com a tentativa exitosa que foi substanciada hoje de resolvermos uma pendência. Não sei se todos ouviram bem a explicação, mas havia uma indefinição sobre qual a atribuição efetiva da Anvisa dentro do processo de análise de pedidos de patente no que de respeito à área de produtos farmacêuticos, produtos e serviços farmacêuticos. Nós tínhamos já um parecer da Advocacia Geral da União que recomendava um entendimento bem claro de papéis entre um órgão e outro. Nós solicitamos ano passado uma atualização no final do ano desse entendimento da Advocacia Geral da União, ele foi reiterado e com base nisso sentamos eu e o presidente Luiz Altaf Fimentel, conversamos esse acordo que está sendo firmado. Já foi dito ali qual é o grande problema que essa indefinição de papel trazia no caso de medicamentos. Quando o medicamento ele entra com pedido de patente no mundo perfeito, ele ganharia o pedido de patente por 10 anos, a partir da extinção da patente se começa a possibilidade de haver produção de produtos genéricos. Vamos lembrar que pela lei brasileira um produto genérico ele tem que entrar no mercado 35% mais barato que o produto de referência, quer dizer, aquele produto inovador que tinha patente. Quando a gente tem uma indefinição de papéis que atrasa o processo de análise da patente, não é Luiz Altaf? Esses, os detentores da patente ganham um tempo extra que pode variar de um ano a mais, dois anos a mais, até quase seis anos a mais em alguns casos. O que é que isso faz? Uma extensão indevida, digamos assim, da proteção patentária, o impedimento de que produtos genéricos sejam colocados no mercado. A partir de agora, com esse entendimento em síntese, ele estabelece bem claramente, seguindo o entendimento da advocacia geral da União. A Anvisa vai se pronunciar, digamos assim, de maneira finalística, em assuntos de saúde pública, quando um pedido de patente envolve temas de saúde pública e sobre temas de patente e habilidade. A Anvisa pode, se achar, considerar necessário, dar um parecer, mas a palavra final, por definição legal, é do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. E, além disso, finalizando, nós também vamos estabelecer um grupo entre técnicos da Anvisa e técnicos do INPI para discutir alguns temas mais complexos em relação à questão da patente, de forma a buscarmos um entendimento comum que facilitará ainda mais esse tipo de análise. Com isso, a estimativa é que nós temos, entre Anvisa e INPI, cerca de 30 mil processos que estão represados de alguma maneira, que, a partir de agora, passarão a ter uma análise feita do ponto de vista, vamos dizer assim, adequado. Foi citado, inclusive, ali, o Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro fez uma estimativa, uma estimativa, inclusive, vamos dizer assim, até, eu diria, conservadora. Ele pega sete medicamentos, são medicamentos caros, medicamento inovador, geralmente é um medicamento muito caro, porque o detentor da patente tenta tirar, enquanto ele tem um monopólio, só ele vende aquele, só tem aquele medicamento dele no mundo, claro que ele tenta tirar ao máximo, tanto o recurso do investimento para o desenvolvimento, como buscar recursos para novos desenvolvimentos. Então, medicamentos inovadores, por definição, são medicamentos sempre muito, de preço muito alto, são muito caros. Sete medicamentos que foram estudados, como eles tiveram uma extensão, extensão entre aspas, não é uma extensão legal, porque a partir do pedido de patente, ele começa a oferir o direito de patente. Eles tiveram uma extensão que variou de um, um ano e meio até quase seis anos. Se a patente tivesse sido só de dez anos e pudesse ter um genérico, vamos dizer assim, no dia seguinte que a patente estava vencida, o Ministério teria economizado 2 bilhões de reais até o ano de 2016 com esses medicamentos. Então, isso dá um pouco a ideia do problema que se estava causando com a extensão absolutamente indevida em relação à patente. E também dá segurança para o desenvolvedor nacional, para o inovador brasileiro, que também com isso vai ter mais segurança. Então, do ponto de vista nosso, da Anvisa, da saúde, tem essa grande vantagem da previsibilidade, que o tempo da patente vai ser somente o tempo que está previsto mesmo na lei, não vai ter essa extensão indevida que termina privando o desenvolvedor de genérico brasileiro, o sistema de saúde, de economizar recursos e a própria população. Então, do ponto de vista da Anvisa, é essa a nossa percepção dos ganhos, da vantagem que nós temos a partir da assinatura desse acordo que nós fizemos agora. Só a palavra ao presidente Luiz Otávio. Bom, saudar, doutor Jarbo, saudar a todos. Dizer para nós no INPI, no Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, uma grande satisfação por ter chegado a um denominador comum, agradecer o esforço das nossas equipes, da equipe da Anvisa, por nós podermos estabelecer, através de uma portaria conjunta, a disciplina e a regulamentação do processo de anuência prévia. Como foi dito pelo doutor Jarbas, esse é um tema muito importante por razões óbvias. Quando nós tardamos mais de 10 anos no exame de patentes, o titular desse direito, se for concedido, vai ter pelo menos 10 anos. Então, quando nós levamos 11, 12 ou mais anos, significa que a patente vai ter uma duração de 21 ou de 22 anos. E, através, então, dessa regulamentação, e como bem foi destacado também, aplicando de uma certa forma o parecer da devogacia geral da União a esse respeito, o INPI continua com a sua atividade legal de exame dos critérios de patentabilidade, que são a novidade, a aplicação industrial, a atividade inventiva e também a suficiência descritiva. Como foi destacado pelo nosso ministro Marcos Pereira, também, no seu pronunciamento, o INPI está nomeando hoje mais 70 examinadores, 50 na área de patentes e 20 na área de marcas e desenho industrial. Então, com esse reforço que se soma aos 140 que já tinham sido nomeados antes, então, nós temos agora um grupo em número suficiente para agilizar os exames de patente. E a nossa expectativa, dentro da diretoria de patentes e especialmente na área de fármaco químicos, é que a gente possa agilizar o máximo os exames e a concessão de direitos. Como foi bem destacado também, para a indústria dos genéricos é muito importante a finalização do tempo de proteção da patente, porque possibilita a fabricação com a tecnologia que estava patenteada. E, por outro lado, também é muito importante destacar a segurança jurídica que tem dos titulares desses direitos, principalmente a indústria nacional, que tem cada vez mais envidado esforços em pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos. Também a inovação incremental no aperfeiçoamento de medicamentos já existentes e de processos de fabricação. E, por outro lado, também o Brasil cumpre com os acordos internacionais e também garante aos investidores estrangeiros e as empresas transnacionais ou multinacionais que atuam no nosso território, que eles possam, então, usufruir desses direitos que lhes são otorgados através da patente. Bom, a primeira pergunta, Natália, da Folha de São Paulo. Queria entender um pouco melhor quais são os critérios que são levados em conta, tanto para concessão de patentes quanto para quebra. No caso da quebra, é apenas o prazo de 10 anos? Tem também algum critério de interesse à saúde pública, talvez? Também queria saber o seguinte, o Dr. Jabas disse uma estimativa de 30 mil processos represados. Queria saber se nesses casos em que há medicamentos em que a patente fica vigente além do prazo legal, se tem uma estimativa de quantos medicamentos estão aí represados que já deveriam ter aí a ser liberados à patente para, talvez, desenvolvimento de genéricos. Natália, veja bem, o que nós estamos tratando aqui é da regra da patente. A regra da licença compulsória de patente, conhecida como quebra da patente, tem uma regra que não é alterada por esse entendimento que a gente está tendo. O entendimento que nós estamos firmando, ele diz respeito a fazer com que o processo de análise da patente tenha um caminho claramente definido. A Anvisa analisará de maneira definitiva, digamos, quando se tratar de algo relativo à saúde pública. Por exemplo, um pedido de patente de um medicamento que, sabidamente, é um medicamento que causou dano à saúde e que não pode ser utilizado. É um caso típico. Em relação aos aspectos de patente e habilidade, a palavra definitiva é do INPI, porque é o INPI que tem na legislação essa atribuição. Qual é o problema do tempo da patente para o genérico? Toda patente é limitada. No mundo inteiro, geralmente, se utiliza a mesma regra de 10 anos. Eu acredito que isso é quase... Então, quando entra com pedido de patente, quem pede aquilo, ele passa a gozar do direito de proteção da patente até a análise. Então, por isso que o presidente Luiz Otávio está fazendo. Se essa análise demora mais de 10 anos, o direito que seria somente há 10 anos, e no primeiro dia, depois do décimo ano, a patente não é que ela quebra, ela acaba. A patente tem um tempo limitado. Então, ela acaba ontem. Hoje, alguém pode entrar com o pedido de registro de um genérico e passar a comercializar o genérico. Quando essa análise leva mais de 10 anos, como é o caso que está acontecendo no Brasil, porque ela fica represada pela indefinição de papéis, a pessoa não tem só os 10 anos de patente que a lei diz. Ela tem 15, tem 16, tem 17. Então, dá uma vantagem, digamos assim, devida ao detentor da patente e faz com que a possibilidade de aparecerem genéricos, que seria no primeiro dia, depois do décimo dia da proteção da patente, fica prorrogado para 14, 15 anos depois. medicamentos que estão aí, olha, a gente tem grandes números, que eu acho que são comuns. Nós temos no INPI cerca de 23 mil pedidos de patentes farmacêuticas. Temos na Anvisa cerca de 7 mil, dos quais 3.200 já foram analisados pela Anvisa, mas 2.300 estavam represados. Esses 3.200 agora, por exemplo, a gente de imediato vai mandar para o INPI e ainda tem na Anvisa mais 2.300 sendo analisados. Então, são números grandes porque, como foi dito ali na cerimônia, isso significa que por ano entra mais de mil. Então, quando você vai somar 15 anos, você tem esses números grandes que nós temos que ficaram represados. Aí tem, provavelmente, lógico, não é que esse pedido de patente impede a produção, o atraso do pedido da patente não impede a produção do medicamento. O que ele dá é uma vantagem, vamos dizer assim, indevida, porque ele aumenta, esses medicamentos não sendo produzidos, mas eles têm uma extensão de patente, entre aspas, a extensão produzida porque a análise fica, geralmente, extrapola os 10 anos. Isso ficou claro? Bom, do ponto de vista do INPI, como está bem ressaltado, os direitos de patente são direitos de exclusividade. Então, o titular tem, juridicamente, a possibilidade de impedir que terceiros, sem autorização, produzam e comercializem aquele produto. Então, quando nós temos a primeira fase, que é a fase do pedido, então, a tramitação toda acontece e, durante essa fase, há uma expectativa de direito. Mas o solicitante, mesmo nessa fase que a patente ainda não foi concedida, ele tem todos os direitos de preservar a sua exclusividade de industrialização e comercialização. Então, o que nós temos na nossa legislação, que é o grande impacto, é que a nossa lei, no artigo 40, parágrafo único da Lei de Propriedade Industrial, chamada LPI, é que o titular terá, se o trâmite for muito demorado, pelo menos 10 anos de exercício desse direito. Então, é nesse sentido que a portaria conjunta, agora disciplinando essa regra, nós vamos agilizar mais esse processo. Com relação à chamada quebra de patente, que é a licença compulsória, ela é uma espécie de desapropriação, mas é uma desapropriação que quem era o titular desse direito, ele também pode continuar a produzir, mas ele não pode impedir que outras indústrias que estejam autorizadas por essa licença compulsória, também façam a produção. Por outro lado, também, os poucos casos que existem no mundo de licenciamento compulsório não têm sido muito exitosos. Por quê? Porque quem é o titular desse direito, como em qualquer desapropriação, ele também tem direito a uma justa remuneração pela perda da exclusividade. Em alguns casos, também, tem componentes dessas formulações que são necessárias para a produção dos fármacos, que são monopólios de algumas empresas. Então, nós que tratamos dos direitos de patente, nós entendemos que o melhor cenário é nós avançarmos mais na pesquisa e desenvolvimento desse setor e que a nossa indústria ou aquela indústria que tem interesse em produzir os medicamentos, depois que cair em domínio público, depois que terminar o prazo de validade dessas patentes e desses direitos, então, possam utilizar livremente. Próxima pergunta, João Pedro, NBR. Não, só para esclarecer, então, essa portaria que ela faz, assim, de uma forma bem simples, é definir claramente o papel de cada órgão, é isso? E, a partir daí, assim, como é que era antes? O que é essa indefinição de papéis, por exemplo, que o senhor colocou? Como é que se misturava? Não, é isso, a portaria, ela esclarece com base, não parecia, da Advocacia Geral da União, porque havia diferença de interpretação da atribuição de cada um dos órgãos. Então, entre aspas, não se sabia quem dava a palavra final em patente e habilidade. Então, a Anvisa dava, mas o INPI não, vamos dizer assim, achava que era o INPI quem tinha que dar e, com isso, o processo demorava muito mais tempo do que o que seria esperado, fazendo com que tivesse esse efeito perverso de dar essa extensão, indevida de vários anos, ao detentor da patente. Agora, a portaria, com base no parecer da Advocacia Geral da União, interpretando a legislação brasileira, diz claramente, em tema de saúde, a Anvisa fala definitivamente. Quando se tratar do tema da patentabilidade, é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial que tem que fazer, a Anvisa pode aparecer nesse processo, mas a palavra final é do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. E aí, bom, nesse aspecto, um detalhe muito importante que o assunto, o cerne dessa portaria conjunta é regular, precisamente, esse aspecto. Então, ao longo do tempo, os examinadores da Anvisa, os técnicos da Anvisa, passaram a examinar não só os critérios de saúde pública, mas também, já que estavam profundamente imersos nesse exame técnico, então, também aproveitavam e entravam no exame dos critérios de patentabilidade, que, como eu disse, são a novidade, a aplicação industrial e a atividade inventiva. Existe também, no processo de exame de patente, uma oportunidade que qualquer interessado, ele pode apresentar um subsídio ao examinador do INPI, até o exame final, aonde ele pode trazer documentos que mostram que um desses critérios não foi atendido pelo pedido. E, nesse caso, então, ajuda o examinador do INPI e, quando for procedente a essa documentação juntada, então, ele é indefinido. Então, nesse processo com a Anvisa regulado pela portaria agora, então, todo esse esforço que é feito pela Anvisa, que para nós é muito bem-vinda, ele será recebido, além do critério de saúde pública, ele será, essa contribuição recebida nos nossos como um subsídio, como um importante subsídio ao exame que é realizado no INPI. E, quando os critérios apontados pelos técnicos da Anvisa nos levarem ao indefinamento do pedido, então, logicamente, nós assim procederemos. Só mais uma questão, o impacto direto disso é com relação à questão dos genéricos, ou vai impactar, por exemplo, na concessão de patentes ou produção de algum outro tipo de produto ou processo farmacêutico, alguma outra questão, ou o impacto do que foi assinado hoje é diretamente na questão dos genéricos? Obrigado. Dá impacto nas duas coisas. Acho que, como o próprio presidente Luiz Otávio, eu creio que falou também, essa instabilidade sobre como é o processo de análise e concessão ou negação de uma patente no Brasil, ela inquieta a todos, inclusive aos inovadores. porque você entra com um pedido de patente que você não sabe quando vai terminar, porque havia uma indefinição do papel legal, quem é que dá, vamos dizer assim, um julgamento definitivo sobre os critérios de patenteabilidade, por exemplo. Isso estava em aberto. Então, mesmo para os inovadores, dava uma incerteza, quanto tempo vai demorar a análise, quanto tempo eu vou ter, o que é que vai acontecer, se um órgão diz que deve dar patente e outro órgão diz que não deve dar. Por exemplo, isso dá uma incerteza para o inovador. E para a questão do genérico, especificamente, digamos assim, é um subproduto, mas é um subproduto muito importante, porque essa demora causada pela indefinição fazia com que o direito de patente de exclusividade no Brasil, que deveria ficar restrito a 10 anos, na prática está ficando por 15, 16 ou mais anos. Então, isso, claro, você só pode comercializar um genérico quando aquela patente se extingue ao final do período dela, no caso, ao final dos 10 anos. Se, em vez de 10, leva 16, foram 6 anos que aquele produto ficou com monopólio e são medicamentos inovadores, geralmente caríssimos, estamos falando de medicamentos de 10 mil, 20 mil reais por ampola, de centenas de milhares de reais por cada tratamento. Nesse caso hipotético que eu dei, de 6 anos de extensão indevida, naqueles 6 anos poderia ter um genérico, pelo menos, já reduziria em 35%, ou poderiam ter 5 genéricos disputando o mercado, o que levaria a uma redução ainda maior. Então, por isso que, além de dar garantia para o inovador, porque ele passa a saber um processo que tem previsibilidade, exatamente qual é o caminho que ele vai percorrer e onde ele chega com cada passo, também para o desenvolvimento do genérico vai ser importante, porque nós vamos ter exatamente só aqueles 10 anos previstos em lei, não 15, 16, como está acontecendo hoje para alguns medicamentos. Próxima pergunta, Lígia Estadão. Bom dia, eu tenho duas perguntas. A primeira é a seguinte, quanto tempo vai ser preciso para se analisar todos esses processos que estão represados? E eu queria também saber, doutor Jabas, quais são os critérios de saúde que a Anvisa vai analisar? Bom, com relação ao tempo de exame, depois do processo estar saneado e pela ordem de protocolo no INPI, quando ele chega nas mãos dos examinadores, o exame é relativamente rápido, no máximo sete meses. Agora, até chegar na mão do examinador é que nós temos, às vezes, um longo período ou então uma fila grande que não permita que seja examinado. E dentro desse processo, como é um processo administrativo, também existe oportunidade para diligências do examinador, apresentar diligências, também a verificação de pedidos que já foram concedidos em outros países antes do Brasil e se esses pedidos que foram concedidos em outros países têm as mesmas reivindicações que estão sendo solicitadas aqui no Brasil. Então, para nós, da área técnica do INPI, nós não entramos nessa questão dos critérios de saúde ou se o produto é nocivo ou não para o seu consumo. Para nós, a verificação técnica é se cumprem os requisitos legais de patentabilidade. Veja, em relação ao critério de saúde, fundamentalmente, nesse momento, a questão da segurança. Porque o processo da patente não substitui o pedido registro. Quem pede a patente, na verdade, ele está pedindo, como o Luiz Otávio falou, a exclusividade durante pela inovação que ele desenvolveu naquele produto, ele tem uma proteção para produzir durante 10 anos. Não significa que ele vai poder ser comercializado. Para poder ser comercializado, ele tem que pedir o registro. Num registro, aí sim, é analisado, além da segurança, eficácia e outros critérios. Mas, nesse caso, a patente é exclusivamente, vamos dizer assim, uma primeira análise para dizer, olha, do ponto de vista da saúde, isso pode ter risco, porque essa droga que está sendo colocada aqui no Brasil, mas tem eventos que aconteceram em outro país e assim por diante. Ou seja, nós vamos olhar do ponto de vista de saúde pública qual é o interesse. tem alguns temas que nós, 16 temas que nós vamos conversar, temos um mecanismo de diálogo com o INPI, porque para algumas questões, além da segurança, outros interesses de saúde podem ser colocados. Alguns temas de fronteira, segundo uso, por exemplo, nem sempre é simples, é estabelecer exatamente se do ponto de vista da saúde pública fica bem caracterizado que aquele segundo uso é uma inovação relevante ou não. Nesse caso, como o Luiz Otávio falou, a palavra final sobre patenteabilidade é do INPI, entretanto a Anvisa poderá oferecer um parecer, e um parecer para a consideração do INPI sobre se do ponto de vista da saúde há interesse, vamos dizer assim, naquela patente ou se na verdade é uma inovação que já foi bastante preenchida, digamos assim, por coisas produtivas semelhantes que já existem, disponíveis e que se trata efetivamente apenas de uma busca do fabricante de ter uma nova patente. Então, a diferença é que no caso de saúde pública, a palavra da Anvisa, digamos, vai ser a palavra definitiva que o INPI vai considerar. No caso de patentabilidade, além da questão da segurança, se há outros elementos que nós achamos que o INPI deve considerar, no caso da patente, a equipe da Anvisa vai analisar e vai oferecer isso como subsídio técnico para a análise do INPI. Mas isso vai ficar a critério da... É importante ressaltar também que são duas situações distintas. Então, perante o INPI, o solicitante vai ver otorgado um direito de exploração exclusiva, exploração exclusiva significa industrialização e comercialização. E o outro aspecto é o aspecto da Anvisa. Isso pode ou não ser comercializado? É ou não é nocivo à saúde pública? Com a situação da doença prévia, nós temos uma certa inversão desse processo. Ou seja, durante o pedido de patente, a Anvisa já se manifesta se isso pode ou não pode ser comercializado, pode ou não pode ser produzido. Mas essa lista de 16 itens, que são 16 temas, isso vai ficar a critério da Anvisa apresentar esse parecer ou a Anvisa sempre vai apresentar esse parecer? Esses 16 temas, como são temas de fronteira, inovação na área, em algumas áreas, como... Em todas as áreas eu sei que é complicado, tanto que a análise é uma análise muito complexa. Mas, particularmente, no campo da saúde, você tem alguns temas que foram esses temas discutidos entre as duas equipes técnicas, que Anvisa e a NPI vão ter um diálogo técnico para buscar o entendimento comum sobre esses temas. Esse entendimento comum facilitará, porque, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, segundo uso, que é um dos 16, se é um entendimento comum que é objetivo e o máximo análise, quando se tratar de um pedido de patente por segundo uso, a Anvisa já vai ter o parecer e o técnico do NPI já conhece qual é o entendimento da Anvisa e, se o entendimento for comum, isso se dá mais rápido. Então, esses temas são temas que vão, ao longo agora do tempo, nós temos esse diálogo entre a Anvisa e a NPI constante, porque, às vezes, tem inovações, pode surgir um 17º tema daqui a pouco, mas, na avaliação nossa, esses 16 são aqueles temas que mais se colocam assim na fronteira, em áreas cinzentas, digamos assim, onde, quanto mais entendimento técnico houver das duas equipes, mais rápido será a análise. Doutor Jarbas, a Anvisa não perde poder com esse novo arranjo que foi feito? Olha, a Anvisa, com isso, cumpre a lei brasileira. A legislação brasileira, ela claramente, os dois pareceres da Advocacia Geral da União são extremamente importantes. A Anvisa não é o órgão que a sociedade, o Estado brasileiro, o Congresso, decidiu que vai fazer análise patente. A Anvisa é o órgão que vai fazer a autorização de comercialização de medicamentos no Brasil. Então, havia uma indefinição de papéis, essa indefinição de papéis, tanto nos dois pareceres da AGU, como em várias sentenças judiciais, é clara. Quer dizer, a Anvisa estava, e o INPI, sem uma definição clara de papel, fazendo com que, na verdade, nós tivéssemos uma barreira ao acesso das pessoas a novos medicamentos. No caso da Anvisa, o que nós temos que fazer é fortalecer o papel da Anvisa. A Anvisa foi criada para fazer todo um processo de análise, de registro, de monitoramento, para dar segurança e eficácia e garantia de qualidade ao que é utilizado no Brasil. Não é interesse nem para a Anvisa, nem para a sociedade brasileira, que a Anvisa tente ser um segundo INPI. Eu acho que isso é bom para as instituições brasileiras, que a gente cumpra a lei, que não fique cada instituição decidindo o que vai fazer, mesmo contrariando a lei e criando com isso uma barreira para a sociedade. Então, eu acho que a Anvisa se fortalece, porque esclarece bem o seu papel e pode se concentrar bastante na sua atribuição legal. Para nós, no INPI, não se trata de perda de poder de um órgão ou de ganho de poder do outro. Se trata do cumprimento das nossas normas que regem essa matéria e também o cumprimento dos acordos internacionais subscritos pelo Brasil. Eu gostaria só de voltar primeiro à pergunta. Quanto tempo vocês imaginam que será necessário para julgar todo aquele passivo, todos os pedidos que estão represados aí de patentes ao longo desses últimos anos? Vocês vão fazer uma força-tarefa? Quanto tempo vai demorar? Do ponto de vista da nossa equipe do INPI, enquanto nós não chegávamos a um acordo, então a nossa equipe que trabalha na área de químico, fármacos e também de biotecnologia relacionada com medicamentos estava ociosa, estava analisando outras áreas fronteiriças. Então, agora a nossa equipe vai poder avançar nesses exames. É claro que a nossa meta, num primeiro momento, é atacar todos esses pedidos que, pelo tempo que eles estão aguardando o exame, eles possam ultrapassar esses 10 anos e incidir no artigo 40, parágrafo único, que não é do nosso interesse que isso ocorra. E na medida que a gente for avançando e decidindo, a gente espera reduzir bastante o tempo de exame. Não podemos precisar nesse momento. Sim, todos os nossos pedidos, eles são examinados por ordem de antiguidade no protocolo. Lígia, do ponto de vista da Anvisa, eu não estou ainda com o tempo, mas o que é que vai facilitar isso? Do ponto de vista do NPI, o presidente Luiz Otávio já falou, estava represado, então ele tem toda uma equipe lá que vai poder agora trabalhar. E do ponto de vista da nossa equipe, da Anvisa, de se concentrar nos aspectos de saúde e verificar aqueles processos que é prudente ou necessário oferecer um parecer ao NPI. Então, seguramente, isso vai tornar muito mais célebre o processo do que a gente tem hoje, mas ainda não consigo te dizer assim quantos meses ou anos a gente consegue zerar essa fila que nós temos hoje.